Fala, fala torcedor vinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui que tá falando o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos falar quanto que o Ceará pode lucrar pela premiação, só pela premiação do Campeonato Brasileiro CREA 2020-2021 e também quanto que o clube pode lucrar só em participar de alguma competição internacional seja de uma sua americana ou então se o clube conseguir ir pra Libertadores nem que seja ir pra pré-Libertadores mas antes de mais nada, vamos aqui deixar sua curtida, seu like, seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês, vamos deixar aquele like vamos se inscrevendo, se você não for inscrito seja muito bem-vindo aqui ao canal Conexão Vozão aqui quem vos fala é o Gabriel, beleza? Então vamos aí deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo com os amigos e ativando o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos e lives quando eu for fazer live, beleza? Ah, e vire membro, a partir de 3 reais por mês vai estar ajudando cada vez mais a gente trazer informações e notícias sobre o Ceará, beleza? recado já são dados e vamos pro vídeo que é o que mais interessa Primeiramente a gente vai falar aí sobre as premiações a premiação no caso que o Ceará pode lucrar só com o Campeonato Brasileiro Série A 2020-2021 a gente vai aqui observar, como a gente está conseguindo observar aqui o campeão leva 33 milhões lembrando que o Campeonato Brasileiro Série A ele vai até o 16º lugar pra quem vai arrecadar um dinheiro que vai lucrar um dinheiro terminando em 16º 17º, 18º, 19º e 20º os rebaixados aí pra Série B vão ganhar nada absolutamente zero nenhum centavo de premiação então quer dizer do 1º até o 16º ganha alguma coisa ganha o valor do 17º até o 20º ganha nada indo aqui do 16º pro 1º o 16º ganha 11 milhões aí vai subindo aí 900 mil e 900 mil até o 11º 11,9 milhões 12,8 13,7 14,6 15,5 a gente pode ver que do 11º até o 10º local na 10ª posição sobe 3 milhões dá um pouco de um salto aí de 15,5 para 12,5 milhões de reais né um baita de uma evolução aí 3 milhões a mais né aí nono lugar 19,8 oitavo 21,4 sétimo colocado 23,1 sexto 24,7 quinto local né quinto colocado 26,4 milhões quarto lugar 28 milhões terceiro 29,7 segundo 31,3 e o campeão 33 milhões de reais vale ressaltar que se o campeonato terminasse hoje né que o Ceará se encontra aí na oitava posição é o Ceará ia receber 21,4 milhões de reais só pela posição que ele iria terminar né é claro que não tem aí seis rodadas pela frente né seis rodadas para a maioria dos clubes sete rodadas para alguns outros clubes que ainda falta rodada para acontecer mas sinceramente né ganhar aí 20 milhões em torno de 20 milhões de reais é um baita de um dinheiro que o Ceará iria receber vale ressaltar que o Ceará estaria brigando aqui né na sexta posição sexta colocação tentando aí brigar aí pelo G6 para tentar brigar por uma Sul-Americana não por uma Sul-Americana não por uma Libertadores e também por uma Sul-Americana porque se a gente não conseguiu uma Libertadores nem que seja uma pré-Libertadores a gente estaria né tentando aí buscar uma Sul-Americana e falar em Libertadores e Sul-Americana né mas deixa aqui embaixo qual posição você acha que o Ceará deve terminar o campeonato beleza né qual posição você acha que deve terminar agora indo aqui para a premiação da Libertadores e Sul-Americana também já que a gente está brigando aí por uma Sul-Americana quem sabe aí beliscar uma pré-Libertadores né por enquanto a gente está tentando buscar aí né tentar brigar buscar uma pré-Libertadores e a gente está vendo aqui que esses valores primeiramente é da Libertadores né são da Libertadores né os valores aí da Sul-Americana e Libertadores a gente vê que fase 1 fase 2 fase 3 os times brasileiros né os times brasileiros que vão para pré-Libertadores entram na fase 2 da pré-Libertadores né a fase 1 deve ser outros clubes aí da América do Sul e tal mas o Brasil entra na pré-Libertadores na fase 2 quer dizer se o Ceará conseguir entrar na pré-Libertadores ele ganha 500 mil reais 500 mil dólares por jogo com o Mandante como só tem um jogo como Mandante o Ceará recebe 500 mil dólares né algo em torno aí de 2 milhões e meio de reais aproximadamente né o Ceará passando aí para a terceira fase ele ganha 550 mil dólares né então quer dizer ele ganharia aí 1 milhão e 50 mil dólares né um pouco mais de 5 milhões de reais é claro que se a gente for para pré-Libertadores acabou o campeonato brasileiro passa uma semana na semana seguinte vamos ter pré-Libertadores né muita gente está querendo aí né muita gente está querendo aí uma pré-Libertadores ah eu quero uma pré-Libertadores eu quero uma pré-Libertadores mas a gente tem que lembrar que termina que começa uma semana depois que termina o Brasileirão será que vamos ter time já montado né será que daqui que em uma semana em uma semana não dá para o time entrosar o suficiente e conseguir jogar uma competição né qualquer competição que houver não dá aquele entrosamento suficiente então será que é válido né meio que arriscar um pouco a competição internacional né depois de uma semana vale ressaltar que a sua americana só começa depois de um mês né depois que acaba o Brasileirão né talvez um pouquinho mais de um mês mas em torno disso de um mês depois a gente vai ver também aqui né quanto que recebe né aqui ó face de grupos um milhão de reais né um milhão de dólares por jogo comandante quer dizer 3 milhões de dólares porque são três jogos se a gente fosse né iria saber o que 4 milhões de dólares algo em torno de 20 milhões né é um milhão aqui essas duas fases seria um milhão seria um milhão aqui um milhão por cada jogo é 4 milhões de dólares né é só na fase até a fase de grupos quer dizer 20 milhões de reais né mais ou menos aí dependendo de como o dólar esteja na época mas em torno disso então assim é indo pra pré-libertadores a gente iria ganhar 500 mil dólares por né por jogo um mandante quer dizer um jogo então 2 milhões e 500 indo pra sul-americana a gente tem aqui ó primeira fase que é como se fosse uma pré-sul-americana que o Brasil não entra porque o Brasil e a Argentina né os países Brasil e a Argentina entra na fase de grupos da sul-americana qualquer outro país que não seja Brasil e Argentina entra nessa primeira fase que é a pré-sul-americana né podemos dizer assim então assim a gente entraria nessa fase de grupos da competição né então 300 mil dólares por jogo com o mandante seria aí 3 jogos com o mandante então assim a gente iria ganhar 900 mil dólares só por participar da sul-americana aí seria o que 900 mil né é superior esses 500 né esses 500 mil dólares que iria ganhar na Praia Libertadores com isso seria o que é cerca de 5 milhões de reais quase 5 milhões de reais quase o dobro né praticamente o dobro né quase o dobro aí da premiação da Praia Libertadores isso sem contar se a gente for pra as oitavas de finais da sul-americana 500 mil dólares a mais quer dizer 2 milhões e meio de reais a mais né a gente iria conseguir uma bela quantia né a gente pode ver aqui que são bons valores né a gente vê aqui ó o valor total que um campeão pode receber desde a fase de grupos é de 6,8 milhões cerca de 36 milhões de reais indo da fase de grupos até a final até se o time for campeão aí é um baita de um dinheiro e também valorização né também por ser um título né então aí só aí iria ganhar baita de um dinheiro mas deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito né se você prefere aí depois dessa análise de valores também né de competição internacional se você prefere uma só americana ou então a pré-libertadores lembrando aí que pré-libertadores a gente teria uma semana pra montar um time treinar entrosar o time e jogar pronto em dois jogos diferentemente de uma só americana que seria aí fase de grupos a gente já entraria numa fase de grupos seria depois de um mês né pelo menos um mês aí no mínimo e já a gente poderia montar um time começar a entrosar treinar e quem sabe a gente consegue aí passar pras oitavas finais e ganhar um pouco mais de dinheiro mas deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito beleza deixa também seu like sua curtida seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal se inscreva né se você não for inscrito seja muito bem-vindo ao canal Conexão Vozão aqui quem vos fala o Gabriel muito prazer então vamos deixar seu comentário seu like sua inscrição vamos tentar chegar a 12 mil inscritos o mais rápido possível eu conto com a ajuda de vocês deixe a sua ativa o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos e lives quando eu for fazer live vire membro a partir de 3 reais por mês 2,99 vai estar ajudando cada vez mais a gente trazer informações notícias sobre o Ceará e compartilhe o vídeo com os amigos caso você tenha gostado beleza um grande abraço a todos e valeu e valeu a todos e valeu e valeu